Olá, eu sou Geraldo, sou educador de contrabaixo acústico, trabalho na fábrica de cultura de sapopeno. No vídeo de aula de hoje nós vamos estar falando sobre a notação musical e estaremos trazendo aqui uma escala onde a gente vai colocar o nome das notas musicais de cada uma nota associando com a partitura. Eu vou estar mostrando no vídeo a partitura, a nota musical da partitura e no contrabaixo onde a gente situa aquela nota no contrabaixo. E eu estarei usando o método, nesse caso, um método americano coletivo que chama-se essencial elemento, onde eu vou estar usando a escala de nó maior e uma só oitava usando a primeira posição e a segunda posição. Como que a gente tem visto nos vídeos passados sobre compassos, a gente tem visto sobre também a nota musical na partitura com a corda solta, a gente tem visto as figuras e seus valores. Então, no vídeo de hoje eu já estarei demonstrando uma escala completa em uma oitava. Uma oitava porque é a distância entre uma nota e a sua repetição. Então, quando eu encerro a escala entre uma nota e a sua repetição, eu chamo de uma oitava. E nesse caso, eu estarei fazendo, usando duas figuras musicais, que é a semínima e a cocheira. Eu vou trabalhar o arco, ele numa parte da semínima inteira, a semínima vai iniciar com a nota dó inteiro e trabalho o meio arco com as cocheiras. E termino com a semínima sempre com o arco inteiro. Onde tiver semínima, eu vou usar o arco inteiro e a cocheira vou usar o meio arco. Esse meio arco pode ser tanto na parte superior como na parte inferior. O que é importante nesse vídeo, é que você situa as notas dessa escala na partitura, no pentagrama. Usando ali a clave de Fá, usando ali a fórmula de compasso, que vai ser 2 por 4, eu vou ter um bit de dois tempos. E usando as figuras semínimas e cocheiras. Então, eu vou demonstrar nesse vídeo sobre a escala de Dolfo-Moyal. Esse exercício, ele pede para repetir. No final, vocês vão ver no exemplo, no método, que a escala de Dó maior tem um sinal de repetição. No final, dois pontinhos. Ou seja, o aluno faz uma escala e inicia novamente essa escala. Isso duas vezes. Então, eu vou tocar novamente essa escala, um pouquinho mais lento, para que consiga associar o som da escala com o livro, a partitura, o exemplo que eu vou estar demonstrando no vídeo. Sim, vocês viram que, então, cada nota musical que o contrapacho toca, ela está associada numa posição do pentagrama, numa pauta musical. Ou seja, uma vez na linha tal, na linha 2, na linha 3, na linha 4, outra vez no espaço 2, no terceiro espaço, no quarto espaço. E, às vezes, ela chega a sair da linha 4, como foi o caso do terceiro compasso. Essa quarta nota, esse terceiro compasso, essa nota, ela foi tocada na linha suplementar, que é o Dó. Quando a gente chegou na última nota da escala, ela utilizou-se de um recurso fora do pentagrama, que a gente vai chamar de linha suplementares. Linhas suplementares superior, porque essas linhas suplementares, elas estão acima do pentagrama. Às vezes, ela também se inicia na linha suplementar inferior. Uma quadra solta, como a 4, ela inicia na linha suplementar inferior. Ou seja, são aquelas linhas que a gente não vê, não está ali. Quando precisa, eu uso a nota com a sua divisão de duas linhas, ou uma, a nota no espaço. Quando a linha corta a nota no meio, ela está na linha. Quando não corta a nota no meio, que ela está encostada na nova parte da base, essa nota, ela pode se dizer que está no espaço. E a gente tem aqui, por exemplo, essa nota na linha suplementar inferior, que foi o Dó tocado. Então, eu espero que você tenha entendido as notas musicais situadas no pentagrama em relação à escala do contrabaixo. Muito obrigado por esse vídeo e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.